O jeito que o índice joga de bola É diferente, viu E ao mesmo tempo Está sendo gravado aqui Para ir para o canal hoje ainda Para ir para o canal hoje ainda Dignado, viu E o outro jogando com a camisa ali Parece que está rasgado Meu Deus do céu Qual é? Os homens pegaram ele mijando Deram a pisa nele Ele saiu do portal O Natanzinho saiu do portal Os homens pegaram